Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, uma vez mais, conversando sobre a mediunidade. E hoje, nesse período de quarentena, a gente vai trazer do livro Evangelho e Vida, que também são mensagens de versos espíritos, recebidos no Lar de Tereza. A minha edição, a editora, tem a livraria Irmão X, Lar de Tereza, e eu estou com a segunda edição de agosto de 2009. E é o título do livro Evangelho e Vida. E nós temos um capítulo muito interessante, que são as queixas e reclamações. E o dito bíblico é de Tiago, no capítulo 4, versículo 11, que fala Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Então, gente, essa questão da queixa é muito interessante, principalmente em período de quarentena, em que as informações vêm pelos vários veículos da mídia, a maioria de nós, quebrando a rotina diária do trabalho, está disponível, e a gente acaba assimilando, muitas vezes até de forma, sem analisarmos, há diferentes informações que estão chegando até nós, né? E tem muita informação. E a gente sabe que tem gente que gosta mais de botar lenha na fogueira, né? As pessoas querem mais é que as coisas estejam ruins. Então, eu não estou falando que está tudo bem, não, nem estou fazendo República da Alegria. Mas é o cuidado com a gente, já que o programa, ele tem como foco a mediunidade. E a mediunidade só tem a ver com sintonia. E a gente tem que começar a perceber onde é que a gente está sintonizando, ou com o que que a gente está sintonizando. Porque, senão, fica complicado, né? A gente entrar nessa onda, e aí depois não vamos reclamar pelos defeitos, não. Se a gente não sabe o que que ele está querendo, qual é a sintonia que ele está escolhendo, vão colocar a gente aonde a gente quiser. E aí a gente já até falou que quando acabar essa situação toda, o surto de doenças psiquiátricas, de obsessão, tende a ficar muito grande pela nossa invigilância, né? E para nós espíritas, já dá para ser diferente. Então, é uma página bem interessante do Espírito Aurélio, em que ele fala assim, a queixa onde se situe será sempre sintoma de desequilíbrio do sentimento, requisitando atenção para trato imediato, sem o que se transformará em porta aberta à obsessão. Psicólogos existem que defendem a necessidade da criatura sofretora ou revoltada colocar para fora tudo que se lhe ergue no campo íntimo, como espinho cruel. negando-lhe a possibilidade de ser feliz. No entanto, bem antes deles, o apóstolo Tiago recomendava Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. É absolutamente certa a premissa de que ninguém deverá guardar na intimidade da alma o cacto das amarguras, mas juntar dentro do coração as lágrimas doloridas das desilusões, transformando-as num mar lodoso onde os melhores sonhos venham a naufragar. guardar mágoas, requentar ressentimentos, amordaçar os impulsos dos sentimentos doloridos, é como se deixássemos um vaso de fel trancado dentro do coração. Entretanto, há um canal pelo qual podemos deixar fluir todas as lágrimas amarguradas, sem que contaminemos nem a própria alma, nem as almas dos que desculpe, de nós se acercam. Este canal é a prece. Pela prece, deixamos correr o rio caudaloso de nosso pranto e por abençoado mecanismo criado pela divina misericórdia, receberemos ainda, por este canal, a água pura da consolação, que é levada a todos os escaninhos de nosso ser sofredor. Nos momentos em que as incompreensões, te espancarem o momento em que as incompreensões te espancarem a alma, então, ele vem trazendo para nós esse canal é a prece. Ele coloca que a prece vai fazer com esse rio caudaloso do pranto e através desse mecanismo a água pura da consolação e continua o nosso Aurélio. Nos momentos em que as incompreensões, te espancarem a alma, enodoando o teu psiquismo, ergue a tua prece dolorida, mas sincera. Aquela prece que nasce do fundo de tuas mais vibrantes emoções e deixa que tuas lágrimas corram livremente. fala com o Pai, o nosso Pai, conta-lhe tudo, abre tua alma ao seu olhar, confia-lhe todas as coisas que te agitam, desconsolando-te e aguarda a resposta do céu. O brando perfume do amor celeste te envolverá e recordarás que todos os que te ofendem são apenas irmãos teus, trazendo no recôndito do ser dores reveladas, ansiedades que eles mesmos não sabem desventar ou culpas que lhes pesam como uma cruz, a qual, por estar oculta, não desperta a compaixão de nenhum sirineu que pudesse ajudá-los a carregá-la. Tenha cuidado, pois, com os teus queixumes. Se não atentares bem, eles resvalarão dos teus lábios e, como semente, medrarão em outros corações, dinordeando-os, incrementando neles uma sementeira de sombras, semelhantes à pardacentas nuvens, ameaçando-se converter em violentos temporais, comprometendo a colheita de paz pela qual todos nós ansiamos. Afirmam os sábios da antiguidade, somos senhores da palavra que calamos e escravos das que pronunciamos. Temos plena liberdade para pensar, mas a liberdade de dizer deve estar condicionada à regra áurea que recomenda fazer aos outros o que gostaríamos que conosco fosse feito. Lembrando que, até hoje, não surgiu ninguém que nos trouxesse uma queixa ou reclamação para, com ela, construirmos o templo de nossa paz. Esvazia, pois, os queixumes de teu coração no estuário luminoso do coração divino e segue, trabalhando e servindo, amando e compreendendo, porque chegarão o dia em que, como Jesus, poderás dizer repleto de compaixão e vitorioso sobre todo o sofrimento. Perdoa-lhes, pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, em cima dessa belíssima página do nosso irmão Aurélio, nós poderemos, assim, traçar algumas questões sobre o nosso dia, sobre a questão da mediunidade, sobre a questão do espiritismo em nossa vida. Sabemos, todos nós, espíritas, todos nós, cristãos, que o momento em que estamos vivendo é um momento de prova, é uma prova coletiva, com certeza, né? Se estamos fora do risco do grupo de risco, ou se estamos na área da saúde, ou se estamos junto a alguém, com certeza, essa questão, ela vai envolvendo a todos nós. E, como falamos anteriormente, as queixas e reclamações vão chegando. Muitas vezes, até, de uma forma de uma ironia grosseira. em termos das fake news, que é alguma coisa, assim, muito triste, e a gente sabe que o momento não é para isto, né? E tudo isso, já que todos somos médios, vai afetar a nossa mediunidade. Alguém pode falar assim, ah, mas eu não vou ter senso crítico? Bem, de eu ter senso crítico, receber a notícia e raciocinar, é claro que isso é inevitável, é um ponto. mas quando ele fala dessa queixa que vai ficando na questão da vitimação, ela pode ser porta-perta à obsessão, por quê? Porque nós atraímos de acordo com o que somos, semelhante atrai semelhante. E a gente sabe que há uma legião de espíritos sofredores, tão ou mais sofredores que nós mesmos, tão ou mais amedrontados que muitos de nós que podem potencializar essa onda de desequilíbrio à nossa volta. E aí, Aurélio fala dos psicólogos, alguns psicólogos que falam assim, ah, tem que botar tudo para fora mesmo, né? Tudo que entra no nosso campo íntimo como espírito que nos faz infelizes, e aí eu me queixo de um, eu acuso o outro, tudo isso. Mas eles falam, ele fala, Aurélio, que bem antes disso, o apóstolo Tiago já recomendava da gente não se queixar um contra os outros. Então, vamos analisar, meus amigos, se estamos na condição de tomar resoluções, que a gente analise, que a gente tome a resolução, mas sem acusações e sem queixumes. É essa proposta do apóstolo Tiago e é essa proposta de Aurélio. Bem, amigos, estamos nós aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, que nós rogamos até a todos nós que não nos esqueçamos das contribuições, das transferências bancárias, porque a gente sabe que nesse momento a rádio ainda é para muita gente o único canal de contato com a doutrina espírita. A grande companhia e uma companhia muito variada, porque são vários os programadores, somos vários os colaboradores, que está tirando muita gente da solidão, impedindo que muitos amigos entrem na depressão. Então, que a gente possa continuar com as nossas contribuições. Temos variados meios, inclusive transferência bancária, para a gente manter a nossa rádio no ar sete dias por semana, 24 horas por dia. E eu me chamo Deusa Nogueira e estou no programa conversando sobre a mediunidade. No dia de hoje, nós estamos analisando o livro Evangelho e Vida no seu capítulo 32, Queixa de Reclamações. Esse livro é editado pelo Lar de Tereza e são vários espíritos trazendo as suas mensagens de alento e a gente pegou até a questão do evangelho. E por que tem a ver com a mediunidade e tudo, porque primeiro que são mensagens que vêm através do espírito e segundo porque a gente está falando do evangelho e evangelho é vida e nesse momento compete a todos nós da comunidade espírita ter todos os cuidados sanitários recomendados. Todos nós que necessitamos estar em quarentena estamos dentro de casa, estamos dentro de casa sim, mas todos nós necessitamos como seguidores de Jesus vibrarmos com vida, vibrarmos com saúde, vibrarmos em paz, alegria, bom ânimo, trabalho, esforço. É essa a proposta porque somos seguidores de um mestre que falou eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. Todo aquele que crer em mim ainda que esteja morto viverá. então Aurélio vem colocando que é bem certa a premissa que a gente não tem que guardar na alma os cactos da amargura, nem juntar dentro do coração essas lágrimas das ilusões porque senão vai virar um mar lodoso onde os sonhos venham a naufraguar. Então ele diz guardar mágoas, requentar ressentimentos, amordaçar os impulsos dos sentimentos doloridos é como se deixássemos um vaso de fé trancado dentro do coração e isso aí não é saudável, não é saudável, gente, não é saudável. mas ele fala então o que eu vou fazer se me ofenderam, se eu tenho lembranças da amargura, o que eu faço? e ele fala do canal da prece. Esse canal da prece que nós temos a disponibilidade enquanto cristãos. Esse canal da prece que nós, que somos espíritas, temos o Evangelho segundo o Espiritismo dois capítulos importantíssimos. Um capítulo dele, um capítulo desses, é o capítulo 27, Pedir Obterês, que vai analisar sobre a prece. E o 28, a coletânea de preces espíritas, que muitas vezes na nossa casa é de 28, essa coletânea, ela não é estudada, algumas casas estudam, mas outras casas pulam, porque deixa para que o estudante, para que o leitor veja. Mas a gente pode, nesse período, começar a ver. Ele começa analisando o Pai Nosso. e a partir do Pai Nosso, assim, é frase a frase, né? Ele começa a ter as outras preces para as outras questões da vida. Prece por si mesmo, prece pelos outros, prece pelos doentes, pelos obsidiados, a gente pode começar a tomar contato com isso. E parece que não, meus amigos. Mas essa é uma forma de tirar o nosso foco do mal. Certa, feita pela intuição, o Espírito nos passou essa imagem, né? Que a prece, ela é, ela desobstrui, ela desobstrui a gente de dentro para fora, para que possa ser aperto o canal para receber toda a luz que vem de fora para dentro. Então, a gente pode pesquisar isso, começar a pensar, né? Começar a se trabalhar nesse sentido. E aí, a gente vai sair do foco, da queixa, da mágoa, da reclamação, do ressentimento. E até quando isso chegar até nós, a gente vai ter recurso para não se deixar contaminar, que é a grande questão. E aí, ele coloca, chegou a incompreensão, sim, chegou, sabe para quem que eu posso falar? Vamos falar com o pai, ele fala, o nosso pai. Vamos trabalhar, né? Vamos buscar o nosso pai, o nosso pai, né? E ele fala para a gente contar tudo, abrir a alma ao seu olhar, né? Confiar todas as coisas que nos agitam, desconsolando, e aguardar a resposta do céu. E ele, então, diz, né? Que a gente vai encontrar esse brando perfume do amor celeste, né? E a gente vai ver que quem nos ofende é irmão, é criatura tão necessitado como nós. Olha como é que vai mudar o ponto de vista. Porque a gente vai ser banhado pela água da compreensão. E aquela cruz, que são tão pequenas, está tão pesada, a gente vai encontrar, né? algum sirineu que nos ajude. E um desses sirineus é o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, o nosso guia espiritual. E aí ele vai colocando, né? Os sábios da antiguidade, eles falavam, somos senhores da palavra que calamos, e escravo daqui pronunciamos. Vamos ter cuidado, meus amigos? Vamos ter cuidado, né? Muitas vezes, ah, mas eu vou calar, e tem gente que vai dizer, eu vou morrer se eu ficar com isso guardado no coração. Se ficar com guardado no coração, sim. Mas se eu entregar, entregar a Deus, assim, não é no sentido da vingança, não. Entregar a Deus rogando compreensão para mim. Rogando harmonia para o outro, porque a gente só ofende o outro quando a gente não está bem. Com certeza, com Jesus, o fardo, né? Vai ser leve, o fardo vai ser leve, o jugo de Jesus é suave. E aí, ele vai continuando num outro aspecto, que eu tenho plena liberdade para pensar. Mas a liberdade de dizer deve estar condicionada à regra áurea que recomenda o quê? Fazer aos outros o que gostaríamos que conosco fosse feito. Essa é a regra áurea, essa é a beleza, né? E aí ele fala que até hoje, ninguém mesmo que traz uma queixa ou reclamação vai nos ajudar a quê? A construir o tempo de nossa paz. É uma verdade, né, gente? Porque quando vem a queixa e reclamação, a gente acaba ficando inquieto. E a inquietação não faz bem a ninguém, não faz bem a ninguém. Então ele fala para a gente esvaziar os queixumes do coração, o estuário luminoso do coração divino, né? E a gente seguir trabalhando e servindo, amando e compreendendo. Porque vai chegar um dia em que, como Jesus, a gente vai poder falar, né? Repleto de compaixão. Perdoa-lhes, Pai, porque ele não sabe o que fazem. Eu creio que essa lição ela é bem oportuna, porque tem muita gente falando, tem muita gente fazendo, tem muita gente muitas vezes ironizando, né? E a gente, o nosso momento como cristão é pensar aquilo que Emmanuel fala, a vida dos outros é dos outros. Que a gente possa cuidar da nossa vida, não de forma egoísta, não, mas a gente sabendo daquilo que está na mídia. Quando eu cuido de mim, eu protejo os outros. Quando eu pratico o autocuidado, eu, na verdade, eu estou cuidando do meu irmão. Por quê? Eu estou abrindo mão de passar para ele a pior parte. e eu estou contribuindo para que ele possa viver e aproveitar essa boa e melhor parte. E como Jesus falou, né? Maria escolheu a boa parte que jamais lhe será dirada. A gente, muitas vezes, está se queixando, está reclamando. Por quê? Porque foi aquele amigo que falou que a gente não gostaria, né? É aquele companheiro que fez um gesto que nós interpretamos como mal e esse momento você pode pensar, será que foi daquele jeito mesmo? Será que só o outro é que é falso, é que é hipócrita, tudo isso? Será que eu não tenho momentos em que eu também não sou tão verdadeiro? Vamos começar a pensar, meus amigos, analisar nisto e colocar Jesus. Isso aí é alguma coisa que a Fátima Aventura, a nossa amiga, até fala muito nisso. Tia Deusa fala essa questão. Porque eu uso isso mesmo, uso mesmo, meus amigos. Quando o negócio está ficando meio apertado, eu começo a mentalizar Jesus entre eu e a criatura. Entre eu e a situação. E dar uma melhorada legal. Porque é assim, Jesus entre eu e outro, eu, pelo menos por causa de Jesus, eu não vou ter coragem de começar a mandar mal para o outro. E até se eu for capaz de mandar, com certeza Jesus vai imunizar. E nem aquela vibração do outro que muitas vezes está chegando vai chegar até o meu coração. E com certeza, com Jesus, tudo dá certo. Tudo fica muito bem. Então, que a gente possa no dia de hoje pensar assim, se essa possibilidade através de um telefonema, através de uma rede, assim, a gente começar a desculpar, perdoar faz bem para a saúde, perdoar ativa o sistema imunológico. Vamos começar, gente. E vamos, como falou a menininha no noticiário, vamos nos ocupar. Porque Emmanuel fala numa página, muito bem, na preguiça está sediada a gerência do mal. a gente está em quarentena, a gente não está em férias. Como falou a nossa Vera, nossa querida Vera, lá do SEMA, ela fez essa colocação, ela falou assim, tarefeira espírita não tem férias, tarefeira espírita tem trabalho. Então, a quarentena para nós, ela simboliza possibilidade de trabalharmos, possibilidade de crescermos, possibilidade de nos movimentarmos no bem. E que a gente possa aproveitar essa grande oportunidade, que é uma grande oportunidade mesmo, para a gente ser o semeador da paz, para a gente ser aquele companheiro, né, que está trabalhando, que está se movimentando a caminho da luz. Porque esta é a proposta de Jesus, é a proposta da doutrina, é a proposta do evangelho em nossas vidas. Quanto mais nós tivermos o foco no bem, mais o bem virá ao nosso encontro. E quanto mais, com quanto mais intensidade, né, o bem vai chegando em nosso encontro, a gente vai potencializando em nós essa evolução, esse progresso, né, esse esclarecimento que é a finalidade da nossa existência. E quanto mais nós progredirmos, quanto mais nós nos afinarmos com a lei de Deus, mais felizes nós poderemos ser. E a nossa felicidade, com certeza, ela vai se extravasar em forma de bênçãos no ambiente em que nós estamos vivendo. seja esse o ambiente, o ambiente físico, como o ambiente emocional, o ambiente espiritual. Aproveitemos então, irmãos, essa grande oportunidade que a vida está nos dando nesses momentos em que estamos muitas vezes afastados da casa espírita, mas estamos afastados dos benfeitores espirituais de Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.